bem vindo ao dicas e tutoriais jazza nesse vídeo vou ensinar pra vocês como recuperar a sua senha no gmail um dos procedimentos e que possamos exibir pra vocês como resolver o problema de recuperação de senha na verdade não é uma recuperação de senha a maioria dos navegadores das empresas que provém a senha ela é uma opção pra você trocar a sua senha você não vai conseguir recuperar a sua senha original você vai ter que acessar a tua conta de e mail no caso aqui nós estamos falando sobre o gmail então vamos direto lá o gmail como se fosse fazer login login ou entrar que é a mesma coisa tá vamos digitar o e mail aqui com o e mail digitado vamos lá e agora vamos digitar uma senha lembrando toda vez que você criar uma senha criar uma conta uma conta no gmail criar uma senha com uma rede social ou um e mail qualquer procure sempre anotá-la de modo físico e guardá-la num lugar bem protegido de seu acesso e evitar guardar em mídias digitais ou até mesmo guardar gravando no computador que eles têm a opção aqui é continuar conectado que vai fazer uma gravação aqui dependendo do seu navegador ele também vai pedir pra guardar o seu usuário senha muitas mas muitas muitas pessoas que eu conheço fazem o uso dessa opção para salvar a senha no seu computador porque já é meu computador mesmo só eu acesso eu e minha esposa ou eu e meu irmão coisas assim só que eles não pensam que isso acaba criando uma certa preguiça e o que pode acontecer se o seu computador seu celular seu tablet der um problema e você precisar formatar você vai perder o seu e-mail e sua senha porque se você não tiver o acesso da tua senha você fica amarrado aí você tem algumas opções de recuperação mas algumas vezes as pessoas só fazem meio cadastro por isso que é interessante sempre fazer o cadastro completo utilizar todos os meios de recuperação disponível de cada rede social de cada ferramenta de e mail para que você evite problemas assim dado essa dica da nossa informação a última dica é estar no computador público malahouse algum lugar de acesso público não salve a senha tome cuidado ao digitar evite acessar coisas como banco ou contas de gerenciamento de sites ou qualquer coisa do gênero porque você pode estar com computador com vírus em geral as pessoas não têm cuidado com computador e isso pode dar um grande problema para você dito isso vamos lá vou simular aqui que eu vou digitar minha senha eu vou fazer o login e aqui ó o navegador me ofereceu para gravar eu vou ignorar e aí hoje tem a senha errada propositalmente e aí apareceu aqui sem correto e agora o que vamos fazer bom vamos seguir o próximo passo e vai ficar aqui esqueceu assim bom então o gmail pergunta para você qualquer última senha que você se lembra você pode tentar digitar novamente e clicar em próximo caso você tenha respondido certo a senha ele tenha reconhecido ele vai pedir para você mandar ter opção né para você enviar o teu para o teu celular um sms ou uma ligação por isso que é importante quando você faz o cadastramento inicial que você coloque o seu telefone celular número dele para que você possa receber isso em caso de perda então nós vamos escolher aqui a opção de enviar mensagem agora vai chegar uma mensagem no celular e você vai poder digitar aqui vou digitar aqui a senha depois vou clicar em próximo e eu vou mostrar a tela para vocês muito bem após ter digitado o código você já pode adicionar a sua senha nova então vamos lá a nova senha criada agora basta você clicar em alterado uma vez concluído aqui ele já dá as informações você pode dar um ok e pronto você será direcionado automaticamente para dentro da sua conta e é isso essa é uma das formas de recuperação de senha caso você não se recorde da sua senha ele vai te mostrar outros procedimentos até chegar ao ponto em que ele peça o qual que é a sua senha de segurança que você colocou o lembrete a frase de segurança para qual e-mail e aí ele vai acabar mandando um e-mail para e-mail secundário que é extremamente importante que você tenha e esse e-mail secundário vai ter um link que vai poder fazer todos os processos de reativação se você gostou desse vídeo quer ver outros vídeos da série sobre o gmail você pode acessar o nosso canal clicar caso você esteja no youtube clicar na indicação aqui do vídeo ou ver outros vídeos na indicação do outro vídeo lateral aqui você também se não é inscrito inscreva-se no nosso canal deixe sua curtida seu comentário sua crítica sua sugestão para que possamos trazer um material sempre relevante para você então tchau tchau